Fazenda Claudina, Tocantinópolis, Tocantins Tinha uma indústria de calcinação de gipsita, de gesso, no município de Filadélfia, Tocantins também. Em 2001 meu pai faleceu, aí a gente ficou aqui com 5 mil hectares de terra, aí eu mudei para cá, em 2001 até hoje estou aqui trabalhando, comecei a mexer com gado de leite primeiro, depois com vaca, aí por último agora estou recriando, que é o que eu achei mais rentável. A agropecuária hoje tem que ser na tecnologia, se não for não vai para frente não, agora eu usei muito o óleo, só que o resultado era, não existia 30 dias, 45 dias já estava a mosca de novo, não tinha condição, entendeu? E a mosca atrapalha muito o gado, ele fica se batendo, não se alimenta, entendeu? E com o vermissal e com o diflá e acabou. Ficou um negócio, tranquilidade grande demais. Tendo esse produto, o diflá e o vermissal, não compensa você mexer com, aplicar vermífico, injetado, purom, machuca o gado, entendeu? Você tem uma facilidade muito grande com o vermissal e com o diflá. A gente sentiu depois que começou a usar o diflá e o vermissal que o gado melhorou em tudo. Não tem aquele estresse de ir para o curral, vacinar, aplicar, injeção no gado, aquelas coisas tudo, acabou. Isso aí acabou. Tem um ano que a gente não aplica só a fitosa, só na campanha, entendeu? De obrigações mesmo. Fora isso aí, vermífico, nunca mais. O ganho de peso melhorou muito. Muito mesmo. Uma média de 15% a 18% a mais. Consequentemente, você vai ter lucro. E o importante é o lucro. Ter o lucro e tranquilidade. Aqui, ali e em qualquer lugar do Brasil. Champion.